Música 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 Oi pessoal, aqui é o Martínez para mais um vídeo bem pessoal, não é vizinho de novo de trazer aqui o que é? Pois é, X-Men Legends portanto, bora lá então aqui continuar não é X-Men? Pá, muitos daqueles que já começaram as aulas, pá, olha, é assim a vida e trabalho, essa cena, pá já saiu como é que é X-Men, portanto, siga lá. Ah, antes de mais X-Men, hoje eu tenho que fazer aqui o quê? Como é que é X-Men? Tenho que fazer aqui o quê X-Men? Basicamente tenho que trocar outra vez, porquê? Porque vou precisar para fazer mais umas bridge ali daqui a lá, X-Men portanto, é isto. Caralho vou levar aqui é o Ice-Men, não? Ice-Man Bem, bora lá Vou levar aqui e o Ice-Man. Porque isto deste aqui já sei que vou precisar de fazer meus bridges eela bebebê aqui para frente, portanto é isto Você não pode ter o Acolyte Tá Bora É isso. É isso. Eu preciso de ajuda. É isso. Como você pode fazer isso? Affirmative. Bora, bora, bora. Está fechado ou não? Está fechado ou não? Bora, bora, bora. Chato, bora. Ah, fã, o que é isto? Já foste, já foste. Andalá, bora, 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 bora. Yeah. Come on. Eu falhar o Magneto. Eu vou ficar cheitado contigo. Por que é que anda aqui? Eu preciso de ajuda. Agora, agora. As caixinhas andam aqui, meu. Não. Ah, chatos. Ah, foi. Tudo bem. Tudo bem. Outra vez. Combo! Porra. Que ano é que, pá? Bora, 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 bora. Combo! Puxa, acho que querem partir isto tudo aqui. Olha, vem outro. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Vem outro. O que é isto aqui, Zeche? Ui! Porra! Vem outro. Vem outro. Vem outro. Leme. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Espera aí, espera aí. Calma, 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 calma. Sit, 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 sit. Nice. Colossus. Deixa que vamos fazer aqui uma cena rápida. Espera aí. Vamos gravar também, Zeche. Já tá. Siga lá. Ah este manda um fogo. E os dois é gelo. Ah mas também está aí dois. Ah está aqui o Mark II. É porra. Que está dos dois aqui Zé? Ah. Que sentineza dá com pausa. O que é isto? Um canego. Combo. 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 E aí, eu estou mais gostando do 2MT, por que? E aí, eu não posso manter muito mais tempo. Eu acho que você fez isso. Combo! 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 Ah pá! Não, por que fugir que se pode. Não começas com estas merdas mano. Ah geez, eu não consigo. Eu não sei o que é que está a acontecer aqui Ok Basicamente Já passei isto umas duas ou três vezes E o O envelope para sempre aqui Zez Eu não sei o que é que isto está a acontecer O que é que isto fica assim green Mas pronto, o que é que vai acontecer aqui Zez Basicamente estou na parte final do jogo Estou mesmo Digamos assim no último boss do jogo Ok Zez O que eu vou tentar fazer é No próximo episódio Vou ver se consigo passar através de um ponto em que eu gravei Se eu não consegui no próximo episódio Zez O que eu vou fazer é tentar Digamos assim Ir buscar algumas imagens do final do jogo Para vos mostrar Para ver como é que acaba o jogo Assim Ao certo ok Zez Mas pronto Vou ficar por aqui pessoal Espero que tenham gostado Tchau Tchau Tchau